A Patricia é outro cara também fora desse planeta e por isso o nome Invader Cycles, ele nunca se sentiu, ele sempre se sentiu como um peixe fora d'água. Para colocar uma moto da América do Sul numa capa de revista americana, não é qualquer revista, é a DICE Magazine. A DICE Magazine Na minha opinião, a partir daí que a nossa aventura realmente começou. Agora saindo de Buenos Aires, eu acho que começou mesmo a aventura. Quando a gente saiu de Buenos Aires foi onde eu comecei a ver, a sentir que agora que a aventura ia começar. Porque cidade grande, urbana, a gente ia ter umas pelo caminho menores, mas a maior seria somente em Santiago, no Chile. Então a gente ainda tinha muitos quilômetros até chegar lá. O próximo passo era para uma cidade que nós vimos pela distância, mais ou menos pelo caminho que a gente ia seguir, que era Carrué. E a gente conversando com o Gasser, o Gasser passou para a gente que Carrué tinha uma cidade perto dele, uma vila, que foi uma vila afundada. Teve um problema com portas de água, eles tinham vários lugares com água para abastecer a cidade, reservatórios de água, para abastecer a cidade. E nisso eles calcularam errado as quantidades de água e começou a levantar. Deu tempo para tirar todas, evacuar toda a cidade e a gente podia, você pode visitar o lugar e ver o lugar. A cidade fantasma. A cidade fantasma, literalmente. Tem fotos, tem lugares que a gente viu lá que tem uma parte com as fotos de como a cidade era, como que ela tinha vida. Era uma cidade que as pessoas iam, tinham parques aquáticos, tinha uma avenidona para o pessoal ir passar. Era uma cidade de verão. Nossa, é uma cidade super bonita. Super bonitinha. Que se chama Vila Epequen. Estamos saindo de Buenos Aires. Eles receberam a gente muito bem, cozinharam, fizeram umas comidas maravilhosas, sério. Eu só fiquei pensando, falei, meu Deus, eu tenho que aprender a cozinhar para receber as pessoas assim na minha casa. É outra vibe, sabe? A gente até saiu o jantar ontem como forma também de agradecimento a eles. Fomos comer uma milanesa, que é um dos pratos típicos aqui do pessoal da Argentina, ou pelo menos de Buenos Aires. E estava, assim, espetacular. Mas a comida que eles fizeram para nós, tipo, meu, não tem. Não tem. Estava espetacular. Muito obrigada, Sabrina. Obrigada, Marcelo. Wolf. Então foi muito, muito, muito bom. Eu acho interessante também ver como as pessoas vão também se abrindo. Então, tipo assim, a gente, por exemplo, não conhece bem a pessoa, mas daí você está lá na casa dela e começa a conversar, e começa a conhecer a história dela, e ela começa a conhecer a nossa história. E a relação vai se transformando. A pessoa vai se abrindo, vai criando confiança. Então é muito massa ver essa transformação, assim. Estou adorando. Eu já estou a 200 quilômetros, assim, rodando. Nós, todos nós, estamos a 200 quilômetros, rodando assim. É isso aqui, ó. Reta, 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 reta. Olha o caminhão, sabe? Venha para cá. Meu Deus, essa reta aqui da Argentina, cara, dá um sono. O que vocês fazem quando dá sono, assim? E aí? Eu estava de boa aqui, estava tentando cantar uma música, mas agora resolvi filmar aqui, me entrenei um pouquinho. É, viajar de moto assim, para longas distâncias, realmente não é para qualquer um, é para quem gosta mesmo, né? Tem que gostar, tem que curtir. Finalmente chegamos cedo em algum lugar. Carrué. Carrué, então, galera. Carrué, pelo que falaram para a gente, tem a vila Epequen. Epequen. Chegando cedo aqui, vamos já armar o nosso camping. E tem uma vila que foi inundada aqui. Vamos saber um pouco mais da história para contar. Estou curioso para ver essas ruínas, estou procurando para ver essas águas. Foi um rolê hoje longo, reta, 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 poucos postos de gasolina. Agora vamos aproveitar Carrué. Bora lá, vamos montar acampamento. E daí a gente chegou lá, fomos primeiro, a nossa rotina era a gente encontrava a cidade, achava o camping, já montava a barraca, porque tinha luz ainda, para deixar tudo organizado. E daí a gente saiu para procurar essa região ali, onde tinha a parte que era submersa, né? Então, fomos pela cidadezinha e para chegar lá era uma partezinha de estrada de chão, assim, mas bem de boa. Assim que a gente encontrou o camping, foi um camping bem legal, bem bacana. A gente vai deixar o nome do camping, a localização do camping na descrição, caso vocês tenham interesse. Nossa, era muito barato, era um lugar muito bonito, arborizado, com piscina. Nossa, lugar bem legal mesmo, assim. Foi uma noite bem bacana de descanso que a gente teve, né? A gente foi conhecer a Vila Epicoem, ver como é que era isso. E realmente era um lugar pesado, né? Tipo, por mais que ninguém tenha morrido, porque assim que a água começou a subir, ela não subiu de uma vez. Ela levou dez dias, uma semana, para afundar a cidade inteira. Então, conseguiram, eles viram a cagada que fizeram e foram retirar a cidade inteira. Então, escolas, igrejas, restaurantes, negócios locais, carros. Só que muita gente perdeu, né? Muita coisa. Perdeu muitas coisas, né? Então, é nesse sentido de que fica, tipo, esse clima... Esse triste, fica... É um lugar meio, tipo, é um lugar meio... É interessante lá ver e tal, mas é um lugar meio pesado, meio triste, né? E como era uma água salobra, então você via que tinha, aproximadamente, as árvores, as árvores estavam derretidas. Você via que as árvores estavam, tipo, todas derretidas, não tinha vida, nem nada, mas você via que elas estavam... Pelo tempo que ficaram submersas, derreteram. Carrué e Bilepecoim foi um lugar que marcou bastante. Um lugar que, com certeza, quero voltar a acampar lá e ficar uns dois, três dias para conhecer melhor o lugar. Porque a cidade de Carrué também era bem bonita, né? A Avenidona, você via que tinha bastante restaurantes. Ele tem bastante vida. Ali já tinha bastante vida de cidade do interior, assim, na Argentina, né? Pelo menos, uma cidade bonita, uma cidade com vida. Foi bem preparada, né? Bem bonita. Hoje ficamos aí em Carrué. Ficar não tão no centro da Argentina, um pouco mais ao sul também, com o caminho que a gente vai pegar. Próxima parada agora, se tudo der certo, a vila é o Chocón. Mas agora vai ser uma pernada grande, vai ser uns 700 quilômetros. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá a tempo, porque lá tem uns lagos também. Faça pra caramba conhecer essas cidades, essas vilas pequenas. Porra, tem muita coisa boa. Você vê que é um lugar rico, um lugar limpo, um lugar que o pessoal vem pra acampar mesmo. Cara, o centrozinho da cidade foi até animal. Os campings pelos que a gente passou, todos são muito bons. Esse que a gente pegou foi um camping fantástico. Passamos nas ruínas de Pequen. As ruínas de Pequen foi em 85, que era uma vila que tem um lago ali perto que... Por cálculos errados, talvez de governadores, engenheiros e tal, eles queriam fazer outros lagos artificiais e que chegasse mais água pra esse lago. Só que eles não calcularam a quantidade e em 85 ela acabou se inundando. E tiveram que retirar todo mundo. Chegou até 100 metros de altura e ficou, tipo, uns 30 anos, pelo menos, submerso. E um tempo pra cá, a água começou a baixar e o pessoal começou a poder ir lá visitar as ruínas. E, porra, foi animal, a gente vê... Animal não, né? Tipo, um pouco triste, né? Pelo fato das pessoas que estavam ali ter que sair correndo, ter que ir embora, ter que fazer tudo que tinham suas vidas ali. E pelas fotos, era um lugar muito feliz, um lugar muito bacana. Tinha piscina pública, diferente ao lago. Era como a gente vê década de 50, mais ou menos, nos Estados Unidos. Isso que me deu a entender. E a gente acabou conhecendo um senhorzinho aí. que ele falou que com 7, 8 anos, mais ou menos, ele vinha passar férias com os pais aí, antes de alagar. E adoravam. Por isso que ele veio acampar aqui ainda. Ele gosta muito de vir pra cá, curtir. E acabou vindo de moto ainda piscina também. Vem bem, bem gente boa. E daí, no dia seguinte, acordamos super cedo. Já desmontamos tudo, as barracas, as coisas, e pegar a estrada, que era um dia que a gente sabia que ia ser longe. Esse dia era o dia que a gente ia rodar. Era um dos dias que a gente tinha que rodar bastante, porque a gente tinha que atravessar a Argentina, a Argentina inteira, de um lado ao outro, né? Tipo, era meio pra baixo, assim, né? A gente tava descendo ali, sentido São Martins. Isso, era sentido já São Martins de Los Andes, mas a gente ia ter que parar na metade do caminho, né? Porque era muito longo. Saímos de Carroia? Nossa, um lugar bem interessante, bem legal. A gente até pensou, a gente tava aqui saindo e pensando, puta, a gente talvez podia ter ficado mais um dia, porque é bacana. Vale a pena voltar, né? Porra, se vale a pena voltar. E como a gente tava no verão, então por mais que a gente tenha saído cedo, a gente sabia que ia pegar ali uma parte de calor. É uma reta que não para mais, não acaba mais, já tá me dando um sono, calor. E a gente também parou no... teve o posto policial. Verdade. E a Argentina, ela é meio famosa, né? Do jeito ruim, por causa dessas questões policiais. Que eles vão, vem a moto, podem pedir um cafezinho extra. Então, a gente parou no posto ali, a gente já tipo, ai meu Deus do céu. Eles foram super tranquilos ali, né? Porra, só queriam ver as motos e ir trocando uma ideia com a gente. Fora isso, então, a gente atravessou os pampas, né? Meu Deus do céu. Eram as retas gigantes. Um calor, um calor. Quando a gente planejou a viagem, a gente fez uma planilha e fomos olhando no mapa alguns pontos que a gente queria passar. Mas é a nossa primeira viagem longa. Então, obviamente que o planejado já não saiu como era pra ser. Só que também tá tudo certo. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo. Porque eu não... Por mais que eu planeje, a gente não tem o controle sobre o que acontece na viagem. Mas eu acho assim também, é bom ter alguma coisa, sabe? Algum planejamento só, tipo, alguma coisa pequena pelo menos pra você ter uma noção, né? Ter um norte de onde você vai parar, onde vai ficar, que lugares que você vai ficar, o que você vai fazer. Então, tipo assim, você já sabe mais ou menos o caminho. E outra coisa que eu aprendi muito, é chegar e conversar com a galera local. Parou pra abastecer, troca uma ideia. Tipo, não precisa falar sobre questão de segurança, exatamente pra onde você vai. Mas fala qual rua você vai pegar, pergunta se essa rua tá boa, se essa estrada tá boa, se tem lugar pra ficar. Isso tudo, o pessoal é muito receptivo, vê quem tá na estrada. E aí acabam conversando com contigo, né? A gente pegou muitas dicas de camping ou lugares pra visitar, tal, por causa de pessoas assim na rua. As estradas na Argentina são maioria depois ali, né? Poços retão e um tapetão, né? Um tapete. Mas era raro a gente encontrar um buraco, assim. Inclusive, nesse dia foi uma coisa que foi uma besteira nossa, que a gente queria rodar, aproveitar o dia inteiro pra rodar, 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 rodar. E a gente descobriu da pior maneira, que é... Que é horrível. Se ferrando. Se ferrando, de desidratação. Acho que, nossa, eu tomei dois litros de água e tava com sede ainda. Essa parte tem sido complicada. Nós estamos tentando chegar em 25 de maio, que é a próxima parada que a gente vai fazer. Hoje, hoje, acho que a gente não vai conseguir chegar em Altiocon. Saímos um pouco mais tarde, estávamos muito cansados. E... E também, porra, estava cansando também, solzão. Vamos aqui fazendo Los Pampas, a província de Los Pampas. Tipo assim, meio que um deserto, meio que não é. É um lugar bem árido, né? Então, abaixo do sol, cansados. Dormimos... Não dormimos mal, mas... Não dormimos... Acho que falta descansar agora. E... Realmente tem sido... Desaviador essas últimas... Esses últimos 200 quilômetros aqui. Vamos ver o que vai dar. E a gente parou. E a gente tinha que rodar... A gente tava tentando chegar em Altiocon. Em Vila Altiocon. Mas, sem condições. Eu falei, não, tô muito cansado. Então, a gente foi um pouquinho mais pra frente, que tinha outro posto de gasolina. E daí, nesse posto, tinha uma área de camping do lado. Os postos de gasolina na Argentina não são que nem aqui no Brasil, que tem... Assim, constantemente. É... Pelo menos, são 180, 200 quilômetros de distância. Então, o que que acontece? Muitos desses postos de gasolina, por estarem muito longe, o pessoal roda muito na Argentina, eles acabam sendo um ponto também pra descanso ou mesmo pras pessoas dormirem. Então, você fica o dia inteiro rodando, chega a noite e tem algum lugar, um hotel, um camping, algum lugar pra você poder dormir, né? Ou uma área de descanso. Bom dia, Sá. Bom dia, baby. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa rota aqui é perigosa. Vamos acelerar aqui, então. Fazer uma coisa mais rápida, né? Aqui já estamos... Paramos em 25 de maio. Era o nome da cidade. Uma cidade só de passagem. Lugar com os hotéis e algumas coisinhas só pra... Só pra... Pra ficar de boa. E agora, a gente vai ter que dar uma acelerada. Que essa rota aqui, falaram pra gente, que é uma rota perigosa. Então... Isso. Vambora, Sá? Bora, vamo lá. E aí, nesse dia, como era a coisa próxima, a gente foi aproveitando um pouco mais a estrada. Por exemplo, saindo ali já do camping, um pouquinho mais pra frente, tinha um lugar com um rio, que o pessoal tava ali tomando banho, tinha uns lugares pra lanchar. Nossa, que rio lindo! Tinha um lugar, assim, no meio dos pampas, então, no meio da coisa desértica, tinha um rio com verde, com grama. A nossa ideia de parar em Vila El Chocon, é porque quando eu tava fazendo a pesquisa do roteiro, eu vi que essa região, eles tinham muita história, histórico, né, com dinossauros. É uma cidadezinha pequena, Vila El Chocon, e é linda, a gente pegou o pôr do sol lá, assim, mas a gente basicamente parou, achou uma pousadinha, dormimos, e dia seguinte, de novo. Pegar a estrada cedo, porque o nosso objetivo daí era chegar em San Martín de Luzanes. Essa estrada de El Chocon pra São Martín de Luzanes foi... Ali foi uma mudança completamente de tudo. De cenário. De cenário. De cenário. De cenário. Transcrição e Legendas Pedro Negri